Quando foi o reencontro, você estava em que momento? Ah, não, o reencontro, a gente já estava... O momento que eu estava era tentando esconder ela lá em Dayatuba. Tentando esconder dos vizinhos. O reencontro, não. No reencontro, você já estava... Você veio para São Paulo. Nem seus amigos. Só aqueles que a conheceram. Os mais próximos. Os mais próximos. Os mais próximos, não, né? Porque você tem muito mais próximos. Não, mas os que... Quando teve o reencontro, você tinha acabado de vir para São Paulo. Você tinha vindo de Dayatuba. Obrigado. Ih, lasqueira. Você tinha acabado de vir de Dayatuba para São Paulo. E eu estava... Eu ainda estava mais lá do que cá. A gente ainda estava sem apartamento aqui. Mas aí foi um outro desafio. Tipo, é agora que estamos organizando. Eu não tenho uma casa fixa. Eu fico lá e cá, lá e cá, lá e cá, lá e cá. Então, eu tenho... Nem todo dia de noite eu estou aqui com ela. Tem dia que eu estou lá em Dayatuba, no trabalho. Entendi. E ela já está baseada aqui. Eu fico na Bandeirantes. Lá e cá, lá e cá. Como é que está o trabalho de vocês hoje? Depois dessa loucura que o reality foi para o ar. E vocês começaram a ganhar muito seguidor na rede social. E as pessoas, sei lá... As pessoas começam a cobrar... Rainha da publi. As pessoas começam a cobrar conteúdo. E publi chegando. Lona é ótima para fazer publi. É mesmo? Opa! Eu vou ver. Eu vou ver. Eu adoro. Você achou? Olha, obrigada. Porque é muito bom. Porque ele fala pouco. Aí você vai e espreme, entendeu? Não é isso? É. É isso aí. É isso aí. Olha, eu tenho um dia que eu ri. Eu gargalhei umas 300 vezes. Por quê? Quando eu tenho crise de riso, é um sufoco para eu parar. Aí a gente estava fazendo uma publi. De madrugada. Sei lá que horas era aquilo. Aí eu falei, falei, falei. Aí depois eu olhei para ele e ele... É isso aí. Então, é ótimo. Entendeu? Porque ela vai dar o texto todo lá. E é isso, isso, isso. Olha, eu vou confessar que o teatro me ajudou bastante. Eu já... Eu fiz teatro desde... Desde... 2010, eu acho. É... Que eu faço teatro. Então, várias vezes, assim, na peça ou em alguma gravação, o colega esquecia o texto. Eu falava o texto e eu... É ele! É ele! É ele! Pronto, eu já... Mas aí, voltando à pergunta da Elisa, como é que está o trabalho? Você conseguiu voltar? Como é que está esse negócio? Então, eu continuo atendendo. Eu sou psicóloga. Vocês já sabem. Eu continuo atendendo. E agora eu estou com um projeto muito bacana que eu vou lançar daqui. Daqui a pouco... É... Porque eu recebi, assim, mais de 4 mil e-mails com pedido de atendimento. E eu falei, nossa... E aí, eu fui vendo muitas mensagens, assim, de pessoas compartilhando suas histórias de vida. Eu falei, meu Deus, essas pessoas precisam urgentemente de um acompanhamento. E aí, já era uma coisa que eu queria muito. Desde novinha, eu sempre sonhei muito alto. E aí, eu falei, opa, eu estou vendo um bom caminho aí agora, ainda mais com a pandemia, quanto isso afetou, né? Sim. O emocional das pessoas. E eu falei assim, então, eu acho que eu vou unir o útil ao agradável. E selecionei alguns psicólogos também, mais de mil inscrições de psicólogos que querem trabalhar comigo. E aí, eu estou nesse projeto, estou fazendo meus atendimentos com os meus pacientes. E vocês vão dar atendimento para essas pessoas? Hã? Com esse time de psicólogos, vocês vão prestar atendimento para essas pessoas? Que demais! Atendimento de valor social, atendimento de valor cheio, vamos dar espaço para recém-formados que precisam só de uma oportunidade de trabalho para, né? De uma oportunidade para se inserir no trabalho, porque eu fui essa pessoa um tempo atrás. Eu tive que sair da Bahia para ir para o Rio de Janeiro, porque eu não tive oportunidade de trabalho. Fui achar no Rio, então, vai ter um pouco de tudo. Vou tentar ajudar os dois lados. Vou lançar meu livro. Aquele que você estava escrevendo lá. Junto com a prima minha, que é escritora maravilhosa. E aí, eu estou com alguns projetos aí, ainda estou atendendo também, ainda tenho as públicas que eu tenho que fazer. Financeiramente, a vida de vocês mudou? Ou está mudando ainda? Está mudando ainda, está mudando. É porque o povo acha que o famoso é rico, né? Menina, é cada coisa. Manda um pix. É. Paga meu aluguel. Opa. Não sei o que, não sei o que. Eu fico... Me comprou um iPhone 13. Jesus, o que está acontecendo? Compre um óculos para mim, porque eu preciso ir para a praia esse final de semana, por favor. Não, me dá um carro. Está fácil, né? Porque eu estou cansada de andar de Uber. Meu salário está todo... Ah, então está bom, né? Assim, mas eu acho que eu estou feliz pela produtividade mesmo, assim. Minha vida está corrida, por mais que a gente se sente, assim, às vezes cansado, mas é um cansaço bom. Sim. Sabe? Você se sente produtivo. É a oportunidade que eu estou tendo de caminhar, assim, com o meu propósito, com o que eu sempre quis. Está aí. Eu não quero desviar nunca disso. Eu sempre falei isso. Inclusive, para Deus. Eu falei, Deus, se for para eu me afastar de você e do meu propósito de vida, nem me deixe entrar nesse programa. Não, você está seguindo firme no seu propósito. Eu estou. Muito legal. E muita gente está admirando. Foi a Anitta que te elogiava sempre? Gente, como tem essa história da Anitta? Da Anitta. Não, essa foi a Bruna Marquezine. A Anitta, eu estava em Dayatuba. Eu lembro como hoje. Eu estava em Dayatuba, deitada na cama. E aí, eu passando assim, eu olhei a foto de uma pessoa com o microfone verificado. Aí eu falei, ixi, eu estou na página errada. Onde é que eu estou? Aí eu olhei de novo e falei, direct. Falei, hã? Eu, não. Não. A Anitta mencionou você em um story. Mas eu gritei. Eu estava entrando em casa. E ela estava só assim, ó. Meu Deus. Cadê a câmera? A Anitta. Eu entrando em casa e a Luana lá no quarto. Eu entrando, tirando aqui as coisas e a Luana. Isso. 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 Anitta. Anitta. Aí eu, que pô, morreu? Não, não é. Mas tipo, ela gritou assim, sabe? Tipo, Anitta, Anitta. Anitta, Anitta. Anitta. Aí eu, caralho, o que foi que aconteceu com Anitta? Aí sai correndo pro quarto. O que foi? Ela me respondeu. Ela me respondeu. Aí eu peguei o celular. Não, eu gritei. Você ficou puto. Eu tinha que esconder ela, né? Os vizinhos estavam assim na varanda, querendo saber se eu tinha casado ou não com a Luana. Descobriu nesse dia. Isso, quem é Anitta, gente? Não, descobriu nesse dia, por causa dos meus gritos. Aí gritou, gritou, Despolona. Agora, se alguém tinha dúvida que a gente tava casado, não tem. E pensaram que a Anitta tava nessa junto. Ela gritou? Ainda pensaram que ela triu. Ele chegou em casa e encontrou, aconteceu uma festa lá. Eu falei, Anitta, olha. Anitta, olha, desculpa. Esse dia eu achei que tinha acontecido alguma coisa contigo, porque a mulher ficou louca. Aí depois eu filmei, tá gravado, eu vou soltar esse vídeo. Ela lá, eu gravei, tá gravado, eu tenho esse vídeo. Falei assim, Anitta, um dia você vai ver esse vídeo. Olha a cara da Luana, porque tu acabou de responder ela. Ela tá lá. Verdade, ele fez. Ai, meu Deus, não sei quem. Você era a favorita dela, né? Nossa, quando eu li isso, eu li 300 vezes. Aí eu acordava, li essa mensagem de novo. Eu imprimi, eu fiz um quadro. Tá lá, tá lá na casa. Quase isso.